A videoconferência, ela pode ser classificada como uma comunicação unificada? Ela é um dos elementos de comunicação unificada, né? Ela é um dos componentes, talvez seja o mais visível ou um dos que mais se fala no mercado, mas a comunicação unificada, ela inclui, desde a voz tradicional, ela inclui mensagem de textos, né? Instance messaging, né? E vídeo é um dos componentes de comunicação unificada. Nesse mercado de videoconferência, há um mito de que é um serviço caro e é um serviço para poucos. Foi assim até bem pouco tempo, porque havia uma questão de infraestrutura de banda larga. Aqui no Brasil, ainda há problemas de infraestrutura. Como é que está o mercado de videoconferência hoje no Brasil? Olha, historicamente, de fato, surgiu como uma ferramenta de uma grande empresa e dentro da grande empresa para o grupo executivo. Então, era para a presidência da grande empresa. Estou falando de duas décadas atrás. Com o tempo, alguns fatores otimizaram isso. Um é o próprio volume, né? Como fabricação, volume de mercado global, a tecnologia fica mais barata. Sem dúvida, a questão de infraestrutura foi, há mais de 10 anos, um grande impeditivo. Eu diria que é uma situação completamente diferente hoje, completamente diferente. Eu tenho na minha residência uma rede de cable modem, né? A TV a cabo de 100 mega. Isso era impensável há 15 anos atrás, né? Ao ponto de que a rede hoje, ela pode não estar em todos os lugares, mas ela já atende a parte empresarial de forma bastante, não como Estados Unidos e Europa, mas de uma maneira bastante completa, eu diria. Tendo essa disponibilidade, nós notamos uma massificação muito grande da aplicação, o que ajudou a redução do preço. Mas existe ainda um mau entendimento do mercado, né? Tem muitos clientes, especialmente na parte de small medium business, né? Das pequenas e médias empresas, que a gente conversa muitas vezes com o escritório de advocacia, que tem 5 advogados no Rio de Janeiro, 10 em São Paulo, e fala, olha, eu não consigo fazer uma sala de videoconferência profissional porque eu não tenho 80 mil dólares para gastar no Rio e 80 mil em São Paulo. A gente fala, não, é 4, 5 mil no Rio, 4, 5 mil em São Paulo. E eles levam um susto. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você viu o preço? Ah, faz uns 7, 8 anos atrás. A gente fala, poxa, mas que tecnologia que em 7, 8 anos não tem uma revolução enorme, né? Então existe no Brasil ainda, eu diria, um entendimento muito antigo da questão de valores de uma solução profissional de colaboração ou videoconferência. Nessa questão de tecnologia que você colocou, até para se reverter, o que adiantou? O que é hoje o estado da arte em videoconferência? Bom, a gente tem fundamentalmente alguns fatores que impulsionam esse mercado, tá? Eu diria que muito da vídeo migrou para software. Então, a vídeo era uma solução de uma sala de reuniões. E com algumas tendências de tecnologia, a gente tem tendências como mobilidade, clouds, consumerization of IT, big data. São todas tendências que, de uma forma ou de outra, removem o que historicamente eram barreiras para o desenvolvimento da colaboração. A mobilidade é o principal, né? Então, a vídeo que antes era um ambiente de uma sala de reuniões, para ser um ambiente, eu num tablet, num hotel, eu tenho que estar numa reunião, eu do meu laptop, eu do meu tablet, eu entro. Eu tive uma situação, faz um mês e pouco, eu estava no México. E na reunião de vendas do meu grupo, um dos vendedores não chegou a tempo. E eu, pessoalmente, sou muito rígido com o horário. Mas, na hora da reunião, às 8 da manhã, ele entrou de um táxi, numa rede 4G, do iPad dele, do tablet dele. Entrou na reunião, na hora que ele tinha que falar as ações da semana, que cliente se ia visitar, ou que editar, acho que ele ia trabalhar. Ele cumpriu, eu via talvez o teto do táxi, né? Conforme ele ia balançando. Mas eu fiquei falando assim, poxa, eu que estou nisso há mais de 20 anos, que maravilha ver alguém de um táxi, de um tablet. Então, o ponto é, tem várias tendências que levam a vídeo do ambiente da sala de reunião grande para ambientes de colaboração menores, que estão crescendo muito nas empresas. Um canto que você bota dois sofás e três, quatro pessoas se reúnem. Elas não se reúnem mais hoje numa sala fechada. Muitas empresas têm espaços abertos, nas quais as pessoas fazem as reuniões em espaços colaborativos, eles chamam. E migrando muito para a mobilidade. Então, o estado da arte hoje é uma integração completa, desde uma solução de um smartphone, de um tablet, numa sala de reunião grande, pequena ou média, numa sala de telepresença imersiva muito grande, muito sofisticada, todos na mesma reunião, com extrema qualidade da experiência do usuário. Quando eu falo de você passar a usar o vídeo num ambiente aberto, você tem outras questões. Por exemplo, você não quer que a conversa de duas pessoas do seu lado, que estão tomando um café, talvez, entre nessa reunião e atrapalhe uma reunião muito grande. Então, existem tecnologias no estado da arte, que é a sua pergunta, que a gente chama de acoustic bubble. Que nem, para quem tem algum tempo, a gente, 86, tinha o seu cone do silêncio. Digamos, é um cone do silêncio eletrônico. Eu estou num Starbucks, participando de uma reunião, o que eu falo, na frente da minha tela, a pessoa me escuta, mas todo o ruído das conversas em volta, nada desse ruído entra nessa sala de reuniões. Porque ele não cabe nessa reunião, ele não faz parte da reunião. Então, se eu quero levar vídeo para um ambiente de diversos, móveis, eu tenho que não pensar apenas na imagem dessa pessoa que eu vou transmitir. Eu tenho que pensar na experiência como um todo, que passa pelo ambiente em torno dessa pessoa que eu não quero, talvez, transmitir. E passa também por outras tecnologias de deteção de rosto, de face, de que a experiência como um todo seja ótima. Você colocou, quer dizer, a gente está falando do estado da arte, da tecnologia. Você colocou também que as pequenas e médias empresas aqui no Brasil têm ainda uma visão antiquada do que é a videoconferência. E aí eu vou te perguntar a questão das OTTs. A gente vê as tags passando aí por um momento, por conta da concorrência direta, produtos que eram carro-chefe da receita perdendo esse lugar. As OTTs, elas são concorrentes das soluções de videoconferência? Eu diria que elas são uma maravilha para a gente. Porque um grande impeditivo que a gente vê no mercado como um todo é um entendimento do usuário sobre a aplicação. Eu diria que no Brasil hoje a maioria das empresas já entendem. Ah, eu uso uma videoconferência para economizar o custo de viagem. Mas isso é um benefício muito pequeno. Tem o benefício da eficiência. Eu não tenho que viajar para Curitiba para uma reunião de duas horas. Eu faço ela por vídeo e no mesmo dia eu faço muito mais. Tem o benefício de um processo de tomar decisões mais rápido. Se você não pode estar aqui comigo hoje, só na segunda-feira, então a gente se reúne na segunda-feira e decide. Não, vamos reunir agora. Vamos decidir agora, porque na segunda-feira eu já quero estar lá na frente nesse projeto. É a velocidade das empresas. Tem uma série de benefícios que o mercado não entendia. As OTTs, e aí leia-se, desde FaceTime, Skype, etc., eles ajudaram muito, ajudam muito essa indústria a que as pessoas entendam o benefício desse tipo de tecnologia. O empresário chega em casa e vê, de repente, o filho dele falando com um amiguinho por um Skype. Ele fala, poxa, se eu tivesse isso na minha empresa, com qualidade para a minha reunião, a minha vida seria mais fácil. E é aí que a gente entra. Por que uma OTT dessa não cumpre num ambiente corporativo? Num ambiente corporativo, você quer que essa chamada tenha segurança, que ela passe pelo seu firewall de maneira segura. Você não quer abrir portas do firewall para fazer aquela chamada de Skype passar. Você quer que ela passe de forma segura pelo seu firewall, né? E que ela tenha uma gestão. Quero fazer uma gestão desse tráfego de vídeo na minha empresa, porque eu não quero que ele concorra contra outros serviços fundamentais da minha empresa, business intelligence, etc. Então, os OTTs, eles ajudam ao entendimento do usuário sobre o benefício, e aí ele vem procurar uma solução profissional para empresas. Falando um pouco agora do cenário brasileiro, como é que está o ano para a Pongcom? Como é que vocês estão vendo o mercado? A gente vive uma retração econômica. Como é que você vê o Brasil e como você conduz os negócios na América Latina? O cenário latino-americano? Olha, às vezes a gente fica até um pouco sem graça de falar, porque muitas das crises históricas, e aí você tem várias, né? Desde a gripe A no México, que surgiu no México, que parou o país, a crise de aviação do Brasil de alguns anos atrás, a terrorismo. De uma forma ou de outra, tira as empresas da sua forma tradicional de operar. e força a empresa a pensar em fazer algo diferente. Uma crise econômica costuma afetar, como essa que a gente está vivendo, né? Afeta muito fortemente as empresas, e elas passam a olhar para os seus orçamentos e falam assim, vamos cortar. Um dos orçamentos que são, assim, os principais de corte é custo de viagem. Então, a gente tem algumas empresas muito grandes que têm uma visão leading edge da aplicação de tecnologia para eficiência, que já são usuários pesados. Mas tem outras empresas muito grandes, que são aqueles mais acomodadas. E quando o sapato aperta, é que ela fala, poxa, eu vou ter que cortar 50% do meu custo de viagem, mas eu preciso manter a minha operação. Como é que eu faço isso? Hum, vou usar tecnologia. Então, eu vou cortar o meu cenário de viagem pela metade, mas eu vou pegar 20% desse custo e vou aplicar em tecnologia para manter a minha operação, porque eu ainda assim preciso fazer as mesmas reuniões, etc. Então, em geral, crises, não só econômicas, elas nos auxiliam. Na América Latina como um todo, a gente vive um cenário, assim, não é uma agenda positiva como foi alguns anos atrás, né? Nós temos governos como grandes clientes. Por quê? Porque um grande cliente para a Policom é uma empresa que normalmente tem muitas CEPs, muitos zip codes, tem uma fragmentação muito grande, né? Uma empresa que tem dois escritórios, talvez use dois, três, quatro, cinco sistemas, uma empresa que tem 100 escritórios distribuídos em vários endereços, a distância torna-se um impeditivo para a eficiência da empresa. E é aí que a Policom entra, o que eu chamo, eliminando a barreira da distância. Não importa se você está em vários estados ou cidades ou vários escritórios dentro de São Paulo, você não vai perder mais por você não estar no mesmo endereço físico. Eu vou unir, eu vou eliminar a barreira da distância. Então, como a América Latina, a gente tem uma geografia muito grande, é um mercado muito vasto, mas a gente tem um componente importante de um cliente, que é o governo, que é a empresa que tem o maior número de zip codes. E os governos na América Latina, eles vivem um momento interessante, seja a questão política Brasil, mas também muitos países dependem do preço do petróleo para os seus orçamentos. E aí eu li esse Equador, Colômbia, México, tem vários países que o petróleo é fundamental no orçamento. Então, no setor de governo, a gente vê uma retração em função de um corte muito importante de orçamento da parte de governo, mas, por outro lado, no setor corporativo, a gente vê uma expansão, uma expansão em unidades bastante interessante em função dessa retração econômica e a empresa buscando outros mecanismos de manter a sua operação com eficiência. E aí muitas olham para a tecnologia como uma solução. Nós estamos vivendo um momento, por conta dessa crise de fusões e aquisições. A gente tem a Policom aí envolvida com propostas de aquisição e sendo avaliadas pelos seus acionistas. Como é que se explica isso para o cliente? Como é que você está sendo o seu trabalho aqui para explicar esse momento? Olha, nós somos uma empresa fundada em 1990. A gente está no Brasil desde 1995, com escritório físico, fazendo negócio desde 1992. Nós éramos uma empresa de capital privado que abriu em bolsa, ela é cotada em Nasdaq, e ela vive um momento interessante, sim, recebendo ofertas de vários lados, algumas ofertas interessantes que o board está avaliando e existem algumas que o board está dando um parecer positivo. Não está concluído, mas positivo. Existe um caminho, sim, de uma mudança, talvez, de fechar o capital novamente para um private equity. É um dos caminhos possíveis. E é de onde a gente saiu. A gente saiu no private equity, você vai para a bolsa e talvez feche de novo para um private equity. Como é que a gente explica isso? É uma tecnologia que, fundamentalmente, se a gente olha 10, 15 anos, ela ainda está no início. Um dos fatores que, pessoalmente, me tocam muito, hoje, mais ou menos, um quarto da força de trabalho global é composta dos millennials, geração Y, que é a geração que cresceu no mundo digital, multimídia, e que vídeo é um componente desde pequeno, com o YouTube, com o seu vídeo no seu iPod, se você lembra dessas épocas, e que vídeo é uma coisa muito natural. Se você avança 10 anos, daqui a 10 anos, a força de trabalho global, três quartos será feita desse perfil de profissional. Hoje, eles são muito em funções entry-level nas empresas. E, como usuário, muitas empresas, talvez, que ainda operam de uma maneira muito tradicional nos seus processos, já estão recebendo uma pressão desse usuário de ferramentas em tempo real, multimídia, etc. Quando esses profissionais tomarem posições de comando nessas empresas, se você olha os próximos anos, não temos a menor dúvida da explosão que vai ser a aplicação de vídeo como um todo, como uma mídia muito diferente do que ela foi há 10 ou 20 anos atrás. Eu entendo que o mercado começa a olhar tendências macro de longo prazo e existem, de fato, ofertas de compra visando isso, visando que essa empresa, nesse momento, ela parece estar bastante interessante e, talvez, mais adiante, ela vai valer muito mais. É um bom investimento. Nada definido até agora, mas é um caminho natural, eu diria.